Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu tô aqui pra continuar o especial que eu estou fazendo da Inês Vardar e falar sobre mais um grande filme dessa diretora que eu amo tanto. Mas antes de começar, eu já quero pedir pra você curtir esse vídeo que ajuda muito o canal e também se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E aí, já se inscreveu? Hoje eu vou falar sobre o filme Sem Teto Nem Lei, de 1985. A palavra-chave pra se entender nesse filme é liberdade. O que é ser livre? E mais do que isso, esse filme vai falar sobre a solidão feminina. E também vai trazer aquela questão, será que a liberdade total significa solidão total? O filme conta a história de Mona, o mandarilha que cruza o caminho de diversas pessoas na sua jornada, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo mais sobre essa pessoa, é claro, sem ter um quadro completo sobre quem é a Mona, porque a gente vai aprendendo sobre ela através dos relatos dessas pessoas que cruzaram, né? O caminho com ela, que entraram em contato com ela de alguma forma. O filme não segue uma ordem cronológica, ele começa pelo fim e também durante lá, a projeção, durante o filme, a gente vai ver que existem relatos que vão acontecendo antes e às vezes depois, de um momento específico, também tem momentos de flashback que vê o que aconteceu, né? O relato que essas pessoas estão contando o que aconteceu, né? Esse filme não é documental, muito pelo contrário, ele foi muito bem planejado, mas ele tem um ar de documentário, ele parece ser um documentário, aquela característica tão importante, né? Do cinema da Inês Vardá. Então, esse filme foi feito pra ter a emoção, a sensação de um documentário, mas não é um documentário. Inclusive, ela usou moradores lá daquela cidade, pessoas comuns pra atuar, tecnicamente, né? Mas ela escrevia as falas e essas pessoas diziam que ela escrevia, mas não eram atores, né? Eram pessoas de verdade, pessoas reais. Uma coisa interessante, uma questão técnica desse filme, é que a diretora usa 12 travelings, né? Durante a jornada da Mona. Traveling é um momento em que a câmera vai passeando, assim, em uma determinada direção, nesse caso, uma direção horizontal e sempre da direita pra esquerda, né? Pra vocês, no caso, vai ser daqui pra cá. Da direita pra esquerda. E é sempre nessa direção, como sempre se quisesse dizer, ela está indo, sempre seguindo em frente, e ela não vai voltar. Essa é a jornada dela, sempre em frente. E ela sempre combina elementos. Então, se um desses travelings termina, por exemplo, numa placa, o outro também começa em uma placa. Então, vai criando uma certa continuidade, né? Como se fosse realmente uma coisa contínua, um fluxo, né? Constante. E também, a trilha sonora é muito importante, que aparece nesse momento. A Inês Varadá queria uma compositora mulher, né? Pra poder fazer a trilha pra esses momentos, né? Ela não conhecia ninguém, foi numa loja de música, né? E o carinha mostrou várias músicas ali pra ela e tudo. Acabou que ela se deparou com uma música, né? De uma compositora polonesa, a Joanna. Então, ela chamou a Joanna pra fazer variações, né? Daquela música virou uma espécie de peça, né? Na verdade, porque é a mesma música com várias variações, né? Umas mais, outras menos. E a cada momento, essa jornada tem uma música diferente, porque é um momento diferente, é uma sensação diferente. A tensão vai aumentando, né? Com o passar do filme. A ideia pra fazer esse filme veio pra Inês Varadá, quando ela observou várias pessoas na rua. Na verdade, o que chamou mesmo a atenção dela foi ver mulheres, né? Ali na rua. Mulheres andarilhas, mulheres ali vivendo na rua. Ela muitas vezes pegou o carro dela e foi dirigir pra dar carona pra essas garotas e perguntava pra elas, né? Por que elas estavam fazendo aquilo. E elas diziam, ah, eu faço isso porque eu quero liberdade. Eu quero ser livre. E eu não tenho medo dos homens, não tenho medo de nada, então... E foi isso que deu. A ideia da Inês Varadá, ela achou um tema atual interessante, né? E relevante, e resolveu fazer um filme sobre isso. A atriz, né, que faz a Mona, a Sandrine Bonet, ela tá bem jovem nesse filme, ela tinha 17 anos, ela fez 18 durante as filmagens, né? E é interessante que a Inês Varadá mandou essa atriz, a Sandrine, pra acampar com uma outra garota por três dias, justamente pra ela entrar no clima, né? Antes das filmagens. E coisas, assim, interessantes que foram ensaiadas. A Inês Varadá disse que não ficou ensaiando falas, mas era importante pra ela ensaiar a maneira como a Mona ia colocar a mochila, a maneira como ela ia, por exemplo, calçar as botas, né? Detalhes assim. E a diretora afirma que o rosto da atriz foi perfeito pra personagem, porque tinha uma certa força, uma certa rebeldia, uma certa raiva, né? Então ela diz que ela construiu, junto com a Sandrine, esse filme. Que o rosto dela era personagem. Ela só precisava estar lá, né? Porque a força, assim, a expressão que o rosto dela transmitia, já era perfeito pra personagem. Em um mundo, a gente aprende que a gente precisa de estabilidade, de uma casa, de um trabalho, de uma família. Aparece a Mona negando tudo isso. Não só como ser humano, mas como uma mulher. Ela não é uma mulher justificada pelo pai, pelo marido, ou até por emprego, pelo que for. Tanto que a gente descobre que ela é uma mulher destruída. Ela não é uma mulher sem estudo. Ela tem estudo. E ela tinha um trabalho que ela deixou, simplesmente porque ela queria ser livre. Ela queria ser deixada em paz. Ela queria ter a liberdade absoluta. Existem momentos, né? Em que a gente até pensa que ela vai parar. Existem momentos que parece que ela vai ficar em determinado lugar. Mas sempre acontece alguma coisa. Ou ela, por si mesma, decide que não quer, que cansou, que quer ir embora. Ou então, de alguma maneira, ela é impedida de ficar. É interessante que, aparentemente, algumas vezes, que ela realmente queria ficar em determinado lugar, ela não pode ficar e ela fica com raiva daquilo. Então, será que ela teria ficado se tivesse dado certo? Mas eu acho que não. Eu acho que, de qualquer maneira, em determinado momento, ela ia embora porque esse é o propósito dela. Sempre seguir em frente. É interessante observar as visões diferentes que as pessoas têm, né? Dessa mulher, dessa andarilha. E tem uma mulher que ela vê a Mona abraçada com o cara numa casa abandonada. e ela acha que é a imagem perfeita de amor romântico, de um amor eterno. Mas, na verdade, a gente vai aprender o contexto, né? Do que aconteceu aquilo. E que, na verdade, foi só um... Digamos assim, eles ficaram ali por alguns dias. Como o cara fala, enquanto ele tinha cocaína, ela ficou com ele. Mas, depois disso, ela foi embora. Então, ela fica ali enquanto tem algo que ela queira. Quando não tem mais, ela vai embora. E ela não tem submissão de maneira nenhuma. Ela não diz obrigada e nem nada do tipo. E também tem uma outra mulher que observa e fala, nossa, eu queria ser livre como ela, né? Segundo a Inês Vardá, esse foi o filme dela que deu mais dinheiro, que fez sucesso com o público. Bom, esse filme é maravilhoso, recomendadíssimo, super importante. Muita gente tem ele como o melhor, tá Inês Vardá. E ele tá nessa coleção da obra-se-brunha do cinema que foi lançada, a coleção Inês Vardá. Tem quatro filmes muito incríveis. E, na verdade, esse é o quarto filme da coleção que eu ainda não tinha falado, né? Eu falei sobre La Ponte Corte, Cleo da 5 a 7, As Duas Faces da Felicidade. E dessa coleção faltava falar sobre Sem Teto Nem Lei. Então, é uma coleção maravilhosa e recomendadíssima. Tá bom, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo se você ainda não curtiu e também de se inscrever se você ainda não for inscrito, tá bom? Também passe na descrição, conheça os nossos canais parceiros. Obrigada, gente! Tchauzinho!